Olá, a história de hoje é O Coelho Teimoso. Era uma vez, em uma floresta encantada, um coelhinho chamado Tobias. Ele era muito curioso, mas também um pouco teimoso. Sua mãe, a dona coelha, sempre dizia Tobias, nunca se afaste muito da toca e, por favor, não entre na floresta sombria. Lá moram animais perigosos. Tobias, porém, achava que sua mãe estava apenas exagerando. Eu sou muito rápido, nada de mal pode acontecer comigo, pensava ele. Um belo dia, enquanto brincava perto da toca, Tobias viu uma borboleta azul e brilhante voando em direção à floresta sombria. Sem pensar duas vezes, ele a seguiu. Correu e correu, pulando por entre as árvores, até que, de repente, se deu conta de que estava muito longe de casa. Ao olhar ao redor, percebeu que não reconhecia mais o caminho de volta. A floresta sombria era diferente da parte alegre onde Tobias vivia. As árvores eram altas e escuras e o vento assobiava de maneira assustadora. De repente, Tobias ouviu um barulho entre as folhas secas. Era uma raposa. Ela o olhava com olhos espertos, já calculando sua próxima refeição. Oi, coelhinho, disse a raposa com um sorriso malicioso. Tobias, com o coração acelerado, percebeu o perigo em que havia se metido por desobedecer sua mãe. Ele deu um salto e correu o mais rápido que pôde. Mas a raposa estava em seus calcanhares. Ela estava muito próxima. Justo quando achou que seria pego, ouviu um grito vindo lá de cima. Oi, Tobias! Oi para lá! Era uma coruja sábia que estava entre as árvores. Tobias seguiu as instruções da coruja, correndo em direção a um buraco no tronco de uma árvore. A raposa, por ser grande demais, não conseguiu alcançá-lo. Muito obrigado, dona coruja! Disse Tobias, ainda ofegante. A coruja, com um olhar bondoso, respondeu. Desobedecer pode te colocar em grandes apuros. Sua mãe só quer o seu bem. Agora volte para casa e prometa que sempre ouvirá seus conselhos. Tobias, envergonhado e arrependido, prometeu que nunca mais desobedeceria sua mãe. Assim, com a ajuda da coruja, ele encontrou o caminho de volta para sua toca, onde sua mãe o aguardava preocupada. Desde aquele dia, Tobias sempre seguia as orientações da dona coelha, lembrando-se de que obedecer pode salvar o dia. E a lição de hoje é... Quem desobedece corre riscos desnecessários. Escutar quem sabe mais do que nós é uma forma de nos proteger dos perigos do mundo. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, já clique em gostei e não perca as próximas. Até logo! Tchau, tchau!